E eu queria deixar o endereço para você me escrever tvgazeta.com.br Barra todo seu Deixa lá sua mensagem Eu quero também mandar um beijinho Para Carla Manuela Aqui do Manda Aqui, que é fã do programa E da TV Gazeta Bom, agora Você vai se empolgar, se divertir com essa turminha Que com certeza Fez parte e continua fazendo Da sua infância E da sua vida adulta, ou dos seus filhos Porque eles são engraçados, irreverentes Únicos Eu adoro essa turminha Sabe quem são, né? Pois é Turma da Mônica O legal no Natal É que toda a família Se leone nesse dia Pra viver a alegria De estar presente Lever palentes Ficar contente De trocar presentes Quem não gosta disso Só pode tá doente O Natal é legal Olha quanta coisa boa a gente faz Manda cartões com mensagens de paz E os brinquedos não se usa mais Desce um clima de bondade E felicidade Tudo é muito bom Quando é Natal O Natal é legal Não se esqueça de ajudar aquele que precisa Natal é legal Sabe o amiguinho que você não vê faz tempo? Manda um recordinho Natal é legal E tem beijinho pra vó, 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 titio e vó titia Natal é legal Quanta alegria Cuidado com esse coelho cebolinha Sabe né E aí meu amor Você tá bem? Tudo bem Tudo bom Que bom que vocês vieram Muito obrigado Eu queria convidar Um amiguinho meu Que é o Mauro Que é filho do Maurício Que é o pai de vocês Vem cá Mauro Vem cá Porque o Mauro vai contar Esse é o Mauro Oi turminha Prazer em te ver Tudo bom Sempre um prazer Meu, meu Você já é parceirão aqui do nosso programa né E essa história aqui De você levar A turma da Mônica pra vida real Está mexendo com a curiosidade de todo mundo Inclusive a minha Boa noite Mauro Obrigado por ter vindo Muito boa noite Oi pra todo mundo Oi turminha Oi Rony, pois é, você viu Agora a turma da Mônica também está ao vivo Aí pra todo mundo Além dos quadrinhos né Porque realmente é onde A maioria das pessoas conhece a turma da Mônica É através dos quadrinhos Das histórias em quadrinhos Agora a turma da Mônica também está ao vivo Temos espetáculos Temos eventos Então as crianças podem agora ter contato Com a turma da Mônica pra abraçar Pra beijar Pra conversar E pra realmente nós proporcionarmos uma experiência ao vivo Pra todo mundo Esse é o nosso principal objetivo Mas a turminha é linda Eu quero dizer Franginha, Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali Todos vão estar juntos? Todos juntos Franginha, Mônica, Magali, Cascão, Jotalhão, Chico Bento, Rosinha Não está aqui Mas ele também está lá Está lá na casa dele Mas ele também pode participar dos eventos Pode participar dos espetáculos Eu adoro o Horácio O Horácio O Horácio por enquanto ainda não Mas a gente vai dar um jeito A gente vai dar um jeito Eu queria que você contasse mais Sobre esse Festival Turma da Mônica O Festival Turma da Mônica Olha, Rony O ano que vem Eu não sei se você sabe Mas a Mônica vai completar 50 anos Pois é 50 anos no Corpinho de Sete Então vai ser um ano de comemoração mesmo Pra celebrar esse cinquentenário E esse festival é um dos eventos que vai acontecer Em julho do ano que vem Que vai ser um grande festival de música Que vai reunir não apenas o Turma da Mônica Mas outras bandas Outros grupos musicais E outras atrações também infantis Pra um final de semana Na Chácara do Jockey Uma parceria com a Geo Eventos Que vai ser um grande evento Pra proporcionar justamente o que eu te falei Muita alegria Esse contato com o Turma da Mônica E celebrar 50 anos Fazer um barulho aqui também Porque de repente Eu acho uma iniciativa tão legal Porque olha Mesmo eu Hoje do alto dos meus 68 anos Eu tenho uma ligação de afetividade Com as tirinhas Exato Enfim Pra você ter ideia Eu vou falar uma barbaridade agora Porque eu já falei isso pro Maurício uma vez Aos sábados O Estadão Ele tem um caderninho infantil Pequenininho E no fim Tem uma tirinha Com a turminha Com a turminha Primeira coisa que eu faço No jornal de sábado Pegar aí a brilhantilinha E já li a tirinha Pô, tô com 68 E a gente pega realmente Quem que não conhece o Turma da Mônica Desde crianças de hoje Até as crianças de 50 anos Então os pais Os avós Das crianças de hoje Também são fãs de Turma da Mônica A Turma da Mônica também fez parte Da vida de todos eles Mauro, vou fazer um convite pra você Opa Eu queria que você jantasse hoje comigo Nós temos um quadro aqui Que é uma tentativa A Magali Falou em comer A Magali já tá Já quer ser convidada também Rony Não pode falar isso perto dela Mas a gente guarda pra você Magali Pode deixar Bonitinho O que Esse quadro É que propõe De certa forma Uma humanização Das pessoas que são conhecidas Por todos E de repente A gente vira produto também E a coisa é mostrar Como existe essa relação de família E como ela é forte É forte E você com seu pai Que trabalham juntos Que tem essa empatia Claro que é genérica E que tem memória de DNA Mas eu queria que você e seu pai Jantasse comigo Nessa conversa em família Eu super aceito Só se meu pai também estiver aqui Pra jantar com a gente Né Rony Tá Não, ele tá ali já Tudo em família hoje Com essa dupla de dois Vai ser muito obrigado Muito obrigado querido Eu que agradeço Vai ser um prazer A turminha Cantar um pouco mais Enquanto eu e o tio Mauro Vamos ficar vendo vocês Então tá bom Turminha da Mônica Você vai ver Como é legal Brincar de dar presente Nesse Natal Você vai ver Como é legal Brincar de dar presente Nesse Natal Pegue um brinquedinho Que você não usa mais E faça um presente Já que falta ele não faz Fazendo a alegria De alguém você vai ver Vai descobrir que dar É bem melhor que receber Você vai ver Como é legal Brincar de dar presente Nesse Natal Você vai ver Como é legal Brincar de dar presente Nesse Natal A mesma alegria Que você teve ao ganhar Vai dar pra quem agora Também vai poder brincar E diga obrigado Quando der o seu presente Porque é nessa hora Que você fica contente Você vai ver Como é legal Brincar de dar presente Nesse Natal Você vai ver Como é legal Brincar de dar presente Nesse Natal Você vai ver Você vai ver Como é legal Brincar de dar presente Nesse Natal Você vai ver Como é legal Brincar de dar presente Nesse Natal Turminha da Mônica O tio Rony vai passar agora Uma coisa muito legal Pra quem tá em casa Presta atenção Amanhã Dia 6 Quinta-feira Até domingo Dia 9 Vocês vão poder assistir Esse show de Natal Com a turminha Lá no auditório Do Ibirapuera Então De 6 A 9 De dezembro No auditório Do Ibirapuera O show de Natal Com a turminha Tá combinado? Todo mundo vai? Tudo bem Que horas vai ser? Você sabe Magalhães? Hora? Que horas é? Que horas é? Que horas é a Mônica? Não sabe também? Eu acho que é as 4 Não é? A que horas? Que horas é o show? As 4 e as 6 São 2 As 4 e as 6 16 e 18 Que ninguém vai às 4 da manhã Pra lá Turminha, obrigado Um beijo grande Então, queridinho Posso dar um beijo pra você? Claro Outro beijo Outro beijo Magali Um beijo Um beijo Franginha Ah, não É assim? Isso Obrigado Cebolinha Cascão Obrigado Turminha da Mônica Que coisa boa de ver Obrigado Obrigado